E aí pessoal, beleza? Aqui é a muda do coco, né? Aqui é a garrafa que coloquei com água e fez um furinho, né? Vamos ver se desceu a água mesmo, tá descendo a água Se tiver descendo, tá descendo muito devagar Vou botar a água por cima mesmo Deixa eu dar uma olhada no outro lá Tô até com medo de mexer com sem luva aqui Mas é só isso aqui, não vai ter problema não O outro pé de coco tá aqui Vamos ver como é que tá Se a água desceu, se eu fiz... Ah, isso aqui já a água já desceu mais, ó Tá descendo mais, parece que o furo foi mais eficiente Pois é, eu não fiz o furo direitinho, eu fiz negócio rápido Vou botar a água por cima também desse aqui Acho que a água desse aqui tá descendo Do outro não tenho certeza A gente vai ver com mais dias, né? Vou botar a água por cima aqui mesmo Pra arregar esse pé de coco Então, eu vou botar a água por cima aqui mesmo